Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um mini tutorial, onde eu dou pequenos tutoriais a pequenos jogos. E o escolhido para hoje é o jogo Flash 10. Este é um jogo de cartas, onde nós vamos então tentar fazer uma sequência de 10 cartas por ordem, da esquerda para a direita, para ganharmos o jogo ou fazermos o maior número de pontos. E por isso mesmo vamos já ver aqui na mesa como é que se joga este Flash 10 da David Games. E começamos com a preparação do jogo. E começamos por adquirir todas as cartas que têm o número do 0 a 99, isto é, 100 cartas de números, todos diferentes. E adquirimos mais 20 cartas de trovoada e baralhamos-as todas em conjunto. E iremos fazer um baralho virado para baixo no centro da mesa. De seguida, cada jogador irá biscar 10 cartas sem olhar para o que está do outro lado e irá fazer uma fila de 10 cartas à sua frente. Com 5 jogadores apenas iremos usar 8 cartas. Mas com 2, 3 ou 4 jogadores iremos usar então 10 cartas. O objetivo de Flash 10 é criar uma fila de cartas numa sequência de números da esquerda para a direita, de forma crescente. Em Flash 10 os jogadores irão jogar ao mesmo tempo, biscando uma carta e jogando uma carta por cima de outra carta que está à sua frente até que um jogador tenha completado uma linha de cartas crescente em número. O jogo do Flash 10 irá iniciar com todos os jogadores a revelarem as suas cartas, virando-as para cima, mas não mudando as cartas de posição na fila. Depois, todos os jogadores irão biscar uma carta, cada um irão colocar a sua carta por cima de uma das suas 10 cartas, tendo a intenção que terão que fazer uma linha contínua de cartas crescente da esquerda para a direita. Depois de todos o fazerem, novamente todos irão biscar uma nova carta que irão novamente colocar por cima de uma carta ou pilha de cartas e assim por diante até ao final do jogo. Atenção, as cartas deverão ser colocadas antes de biscadas novas cartas e as cartas biscadas nunca poderão ser descartadas, terão que ser sempre utilizadas. Se o jogador tirar uma carta de trovoada, ele poderá colocar essa carta em qualquer pilha de cartas à sua frente, já que uma carta de trovoada não interrompe a sequência dos números. No entanto, cada carta de trovoada visível irá valer menos um ponto no final do jogo. O jogo do Flash 10 termina de duas formas possíveis. O jogo termina imediatamente assim que o jogador conseguir organizar as suas dez cartas visíveis, isto é, aquelas que estão por cima, em ordem crescente da esquerda para a direita, sendo esse jogador o vencedor. O jogo também termina se o baralho de biscas das cartas acabar. Nesse caso, o vencedor será aquele que tiver mais pontos. Para isso, os jogadores irão contar o número de cartas que estão em ordem crescente da esquerda para a direita, ganhando um ponto por cada carta que estiver na ordem correta. Além do mais, cada carta que estiver na ordem correta irá ganhar um ponto a mais se tiver um raio. Neste caso, então, iria ganhar mais um, dois, três pontos. No entanto, cada carta de trovoada, que são estas daqui, que estiverem à vista, irão valer menos um ponto. Então, seria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, menos dois, sete pontos para este jogador. O jogo também poderá ser jogado em partidas consecutivas, reiniciando a partida quando terminada, até um determinado número de pontos. Por exemplo, 50 pontos. Existem outras variantes para o jogo Flash 10, nas páginas 7 e 8 do livro de regras. E é assim como se joga a Flash 10.